A Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, aguarda a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para iniciar a fase de testes clínicos da vacina contra a Covid-19, a Spintech, desenvolvida pela universidade. De acordo com a reitora, Sandra Goulart, o imunizante será mais robusto do que os atualmente disponíveis. A reitora também pondera três pontos sobre a vacina para evidenciar a importância dela para as campanhas de imunização. Primeiro, ela deve ser mais eficaz contra variantes. Segundo, deve conceder imunidade por mais tempo. E terceiro, terá um custo mais baixo do que as importadas. A UFMG se prepara também para iniciar, em março, a primeira etapa da construção do novo Centro Nacional de Vacinas. A unidade será erguida junto ao já existente Instituto de Vacinas da Universidade. No local, vão ser construídos mais dois blocos com o custo do novo complexo, orçado em R$ 80 milhões. Deste total, R$ 50 milhões são do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e o restante proveniente do governo de Minas Gerais. Então, vamos lá, vamos lá.